E no papo reto nós vai desse lado Tacando macha no trato com a morena do lado Cê tá ligada, a mina é sensação Corpão de violão, combina com o pretão Ela tá gamada no neguinho que é E os time da quebrada toca as caminhadas E o que não fortalece o serviço de aprendizado Só que nós não parava a truta de enrolar o cabo E nós parou dentro da agência Saquei dos malotes e acionei o gerente Mostra as motos que cê tem que eu quero a mais potente Deixa vir no peito do papai, vou mostrar pro falado como é que Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Hoje eu passei, elas falaram que eu tava um tapa Vi que as felina de raça ficou de graça, né? Viu que o preto portava jacaré Modelo esportivo, inquinado, pepe Desce o royal, mas desce com gelo de coco Pra quem passou sufoco e hoje tá de nabão Elas vem se rendendo a quem passou veneno De um jeito breque, hoje pesca piranha com a mão Eu vou de nave quitada na quebrada Sobe o do mas que eu tô de peão Vou de amaz, cavala tá pousada Viu que os moleque muda, aconteceu Queima esse Colômbia Gold Royal Saluxan Don't Rose Um forte, sincero e leal Nos cria que fecha real Madre na peito do Funkstar Black Que a bag forrada de grana Pra ficar mag Vou passar na agência da Honda Lançada Tio em Africana Letra de maloca nesse beat do old lá O gal manda muito, cê já sabe, não oscilar Raca pras bebê fica tranquila Me vi no sufoco, tô mudado e vou sair por cima Se nós canta é co-op Melhorou pra minha coroa Pras beat se pá nós tá com mel Mas eu tô ligeiro Tem várias piranha querendo ser Ariel Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Sai da frente que o tornado tá passando Não entra em choque Raspa te enlouquece Mas nem dou o bote Elas quer o que eu tenho, o que eu conquistei Mas o peso da minha luta só eu sei Viseira lacrada, causando mistério Peguei a carenada lá do cemitério Roleto na quebrada, pros fashion sincero Se quiser ir embora, fica ao seu critério Eu tô cortando as fotos da aricanduva A dama já tá na minha garupa Ela quer romance, gata, não se iludar Os moleque é ilusório e faz som na chuva Preto, black, chaveado, todo tatuado No G5, nós tá breque No porta-mala tem kit Big dobo no teto tem 20 Eu vou de cavalinho, eu vou de meca Joga o foguete no asfalto e acelera Que eles não pegam Som de malucano tem varas gostosas Traz o blue, bala, doce Ela pede gold, o dia tá lindo pra acelerar Traz o chá pra relaxar A vida foi sofrida, não abaixei a cabeça E olha onde nós tá Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Lembrar que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer um rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais radiante Clareou e explodiu Hoje o pai roleta de ro-ro E as portas que se abriu Afetou a vida do menor E o funk expandiu Da favela barulhando sapa Quem visualizou, sei que viu Que hoje nós trampa de fim de semana Nascido e crescido no meio da maldade Me localizou na comunidade 21 anos de idade Sofrando a vida igual Tupac Enfrentou várias dificuldades Vivendo no hard pro estaginave Eu posso escolher conversível Pra nós nada é impossível Yeah, passei de ro-rola na favela E a bandida posou e pá Hoje quer usufruir Mano, a garupa não vai sentar Hoje quer ser minha cinderela Mas eu vou te abandonar Eu vou te subtrair Pra garupa multiplicar E se o papo é causar, nós sabe Em cima da bichuda, nós demonstra o talento Vivendo que há, mas é difícil, mas vale a pena Do lixo ao luxo, tá tendo investimento Hoje a naveira tá bem equipada Nós atracou uma chave e ela se fez possível Lembra que pra nós você não dava nada Tá inconformada, a firma segue a mil É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei, posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguinhos É que nós foi buscar A melhora pra quem vem lá de onde eu vim Mostrei, posso chegar Mesmo você não dando nada pros neguinhos Lembra que cê não deu nada por nós E as bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Lembra que cê não deu nada por nós E a bandida quer fazer o rasante Hoje nós tá muito mais veloz Os quebrada tá mais adiante Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar outra agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo E aí É o funk da quebrada, caralho Obrigado.